O que já é? Nem basta Tá mesmo Meu Deus do céu Mano, que ult é essa? MEU DEUS Meu Deus Mano, que ult é essa cara? Que porra é essa mano? Que porra é de ult mano Nossa, você não viu a tela velho Eu vou ser obrigado a chupar e não ta aqui